Serpentina que nunca termina, talvez já o estava ao ar Ele soa, pra voltar, pra voltar Vamos recortar no sessão É uma brincadeira que sobe, pra vir a outra Uma corredeira que me lembra onde Salva, pra voltar, pra voltar De novo, sente o azul do povo Vinte anos, colorido, frio, azul e amarelo Carado, vinte e tal A carinha, serpentina que nunca termina, talvez já o estava ao ar Vinte anos, colorido, frio, azul e amarelo Compareça ao carro do sul